Nós temos aí a influência das águas descendo aí da barragem do Garcia, passando por Major Gessino, São João Batista, Canelinha e chegando então com toda a força aqui em Tijucas, com possibilidade de o volume da água continuar subindo provavelmente até as 18 horas. As chuvas pararam e provavelmente hoje a Tijucas permanece em alerta durante todo o dia de hoje. Com a água subindo milímetro a milímetro até o final do dia de hoje. Quais são os bairros de Tijucas que foram atingidos? Então, nós temos aí os bairros de maior influência e atingidos aí foram o bairro da Nova Descoberta e Tinga. A região da Cerâmica Nunes ali é uma área crítica, mas basicamente são Timbé também com bastante influência de água. Mas nós temos aí exatamente esses três bairros de maior influência e que foram atingidos e que pedem socorro. Algumas famílias pedem socorro e estão com as suas casas alagadas. Como está sendo a operação dos bombeiros? Então, nós temos apoio do pessoal de Florianópolis, temos aeronaves aí dando suporte, temos vários barcos e estão mais concentrados na região de Canelinha e São João Batista, que no momento são os municípios mais atingidos. Tijucas, no momento, temos, como eu falei, temos residências com águas que entraram nas residências, nesses três bairros, mas no momento a situação está sob controle, apesar de que o fluxo de água do rio Tijucas permanece subindo lentamente. Lentamente, alguns pontos já estão alagados, como na frente da igreja Matriz. Aqui nesse ponto pode subir a água? Nós estamos com milímetro a milímetro a água subindo, conforme foi averiguado hoje de manhã na régua de marcação ali na Praça Sebastião Caboto. E estamos, então, permanecemos aqui em Tijucas em alerta, mas, como eu te falei, a situação é sob controle ainda.